Fala Filmmakers! Vídeo rápido aqui hoje, cara. Acabei de receber essa caixa, tô muito feliz. Eu comprei um drone pelo AliExpress e a gente vai descobrir junto se veio um drone ou veio um tijolo. Espero que tenha vindo um drone. Se você ainda não conhece meu canal, mano, se inscreve aí pra acompanhar mais revistas de vários equipamentos que eu tô trazendo. Tô comprado bastante coisa no AliExpress e, cara, não só isso, né? Filmmaking, fotografia, que eu falo muito aqui, muitas dicas e muita coisa que eu falo aqui no canal. Vamos abrir esse drone e vamos ver, possível drone, vamos ver o que que vem. Cara, assim, eu comprei num link muito confiável que uma galera já tinha comprado, inclusive foi de um cara que eu vi um review no YouTube, comprei de um link que ele mesmo indicou e eu tô bem ansioso, né, cara? Eu tive um drone uns bons anos atrás e eu vendi ele pra comprar uma 7.3, que é a câmera que tá me gravando agora, porque é aquela coisa, né, tipo... Pô, a gente vai comprando, vai batalhando, né? E tive que vender uma coisa pra comprar outra, enfim, e veio um drone. Caraca, que felicidade, mano! Eu comprei já com cartão, né, pra eu já poder voar ele, gravar, fazer os testes e pelo que eu tô vendo... A gente vai fazer esse unboxing junto aqui, mas pelo que eu tô vendo... Nossa, cara, não acredito, tô muito feliz, mano. Uau! Cara, lacradíssimo! Ó, plastiquinho aqui, lacrado. E o drone que eu comprei foi o Mini 2, né, cara? O Mini 1 é um drone, assim, que eu particularmente não gostava do resultado que eu sempre vi, né? Então, o drone que eu tinha antes, que era mais ou menos na época do Mini 1 também, era o Mavic Air. Eu tinha o Fly More Combo do Mavic Air. Eu tive bons resultados com ele, mas eu acabei vendendo porque eu usava pouco. E agora eu tô precisando usar muito drone em vários tipos de casamentos que eu tô fazendo e outros trabalhos também. E o Mini 2, cara, ele é prático, tem uma qualidade muito, muito, muito boa mesmo. E, inclusive, eu ouvi falar de alguns amigos meus que não tava taxando na Mini 2 porque é uma caixa pequena ali, dá pra declarar de uma forma legal. Então, enfim, ainda bem que não taxou. E bora abrir, cara. Bora ver o que vem dentro aqui da caixa. Vamos começar esse unboxing e, se você não sabe o que vem dentro, vamos descobrir junto. E é isso. Caraca, eu tô até receio de cortar esse plástico aqui. O barulho do consumo. Cara, eu tô muito feliz. E lá vem o monstrinho. Olha o tamanho disso, cara. A gente sempre fica vendo review pela internet e fica imaginando como que é, mas ele é muito pequeno, real, cara. Olha que absurdo, mano. Olha que absurdo. Ele é muito pequeno, cara. E ele é bem parecido com... Bem leve. Ele é bem parecido com o Mavic Air que eu tinha, mas... Um pouco diferente, né? Parecido, mas diferente. Bom, aqui vem manual. Aqui, né? Não vou ler. Vou ver. Vídeo do YouTube de review e dica. Mais reservas. Aqui, pra colocar no controle. USB. Então, o controle dele já é diferente também no Mavic Air, né, cara? E ele tem uma... Eu vou colocar as especificações dele aí, enquanto... Possivelmente, ou agora ou depois. Em algum momento, eu coloco as especificações dele. Bom, e aqui no fim, vem o controle já. E é isso que vem na caixa, basicamente. Cara, as coisas no Brasil são muito, 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 muito caras mesmo, assim, sabe? Tipo, chega a não compensar fazer investimento aqui no Brasil, né? Então, a gente sempre busca outras alternativas. Muito feliz mesmo com esse investimento. Vamos abrir ele aqui, ver como é que vem. Aqui o artesivinho. Agora, eu fico pensando se eu vou pegar um filtro ND pra ele, né? Pra gente poder ter imagens... É... Um filtro é muito importante, né? Então, é uma imagem que vai dar um look mais flat pra toda a imagem e tal. Um filtro ND faz bastante diferença nas imagens. Claro, você fotometriando certo, você pode conseguir uma boa imagem também. Mas, o filtro ND ajuda bastante, cara. Vamos tirar aqui pra ele. Eu paguei R$2,300 e pouco nele. Vou deixar aí na tela. E, cara, você vai comprar ele aqui e tá, sei lá, R$4.000 a mais, né? A galera realmente vende ele. Um preço bem diferente do AliExpress. E não só o drone, eu comprei recentemente. Eu comprei um E-Bio. Que eu tô pra fazer um review também aqui pra vocês. Trazer o meu ponto de vista sobre o E-Bio. Apesar de ser um estabilizador que muita gente já tem, já usa. Quero muito trazer o meu ponto de vista, né? Aqui é a bateria dele, ó. Eu nem sabia disso. Aqui embaixo. Bem pequena essa bateria. Parece a casa da Canon. Bem pequenininha mesmo. Bom, aqui eu já vou colocar o cartão de memória que eu comprei junto. Já é bem prático, né, cara? Você já compra o cartão de memória, já consegue voar ele. E é muito importante usar esse cartão de memória aqui pra conseguir gravar 4K. Fazer as imagens dele em 4K, ter que pegar um cartão com uma boa velocidade. E essa versão aqui que eu peguei é a versão mais básica dele. Não é a Fly More. Então não vem nenhum tipo de carregador, né? Que vem no Fly More, que vem aquele carregadorzinho que você carrega as três baterias juntas. É realmente... Uso ali a meia hora, faço as imagens que eu preciso e desço. Porque meu foco realmente não é ficar voando o drone. Meu foco é subir, fazer as imagens rápidas. E de forma que, enfim, vai resolver meu problema ali, né? Que é ter essas imagens. Então eu não preciso de três baterias. Eu vou ficar gastando um tempo voando o drone. Porque eu faço prioritariamente casamento. Então eu não preciso disso. Mano, essa imagem que vocês estão vendo já é imagem em 4K. Em 24 FPS do drone. Tô aqui. Vamos voar, vamos ver. Vamos fazer o primeiro teste dele. Primeira vez que eu tô voando ele. Vambora. Bom, realmente, deu certo. Chegou um drone que eu comprei no AliExpress. Vou deixar o link, claro, aqui embaixo pra vocês. Se vocês quiserem também fazer esse tipo de investimento. Nesse Mini 2 ou algum outro drone que vocês acham interessante ali pelo AliExpress. E, claro, se inscreve no canal pra continuar acompanhando conteúdos de review e unboxing que eu vou fazendo aqui. Logo, logo eu vou fazer o review desse brinquedinho aqui. E, claro, que tem muito mais conteúdo aí no canal pra você aprender sobre filmmaking lifestyle. Tamo junto. Até a próxima. E aí